Olá, neste vídeo entenderemos como interpretar os gráficos gerados no painel de preços, bem como utilizá-los também como filtros em determinadas ocasiões. Novamente, assim como em nosso vídeo Conhecendo os Filtros, vamos assumir que realizaremos uma análise de materiais. Ah, e se por acaso você ainda não viu o segundo vídeo da nossa série, recomendamos que você volte para que não haja dúvidas quanto aos recursos e funcionalidades do painel. Então, considerando que você já viu este vídeo, vamos avançar em nossa série de tutoriais. Na primeira tela, temos seis informações muito importantes que devemos considerar. O primeiro valor nos apresenta a quantidade de processos de compra. Essa informação diz respeito a processos propriamente ditos, que foram conduzidos pelas diversas UASGs para a aquisição de materiais no âmbito do Comprasnet. Importante lembrar que, tanto esse valor, quanto os demais, bem como os gráficos, mudam conforme se aplicam filtros ao longo da pesquisa. Em seguida, aqui no canto superior direito, temos o valor que representa o valor agregado de todos os processos de compra devidamente homologados. Neste momento, devemos deixar claro que esse valor não representa, de fato, os gastos gerados com compras públicas para aquisição de materiais. Isso se deve porque, por diversas vezes, pode-se gerar contratos que são sob demanda, processos para registros de preços que não necessariamente geram contratos e são executados, entre outros aspectos. Aqui, temos, tão somente, os valores registrados nos processos de aquisição e que foram adjudicados aos licitantes. Em seguida, temos dois gráficos que nos apresentam informações, em um primeiro momento, para os diversos PDMs, em ordem decrescente, referente à quantidade de processos de compra no primeiro gráfico e em relação a valores de compra no segundo gráfico. Ainda no gráfico, temos duas opções básicas as quais recomendamos para a navegação. A primeira é utilizando a barra de rolagem na lateral. A segunda é clicando e segurando o botão esquerdo do mouse e arrastando para cima ou para baixo. Essas formas geram uma navegação mais suave pelos gráficos do painel. Em regra, os gráficos também servem como formas de aplicação de filtros. Ou seja, podemos utilizá-los para selecionar determinadas opções e delimitar novos registros. Caso você queira utilizar algum desses materiais para análise, basta clicar na opção que você quer e confirmar a seleção. No caso, vamos escolher a opção carimbo. Percebam que algumas informações no gráfico já foram dinamicamente atualizadas para o novo filtro aplicado. Em seguida, percebemos que esses dois gráficos também atualizam as informações apresentadas quando se define um material para análise. Agora, temos a amostragem das diversas unidades de medida utilizadas para este item. Mais uma vez, no primeiro temos a ordenação em termos de processos de compra por cada unidade de fornecimento. E no segundo, os valores também para cada unidade de fornecimento. Esses gráficos são importantes porque nos apresentam uma informação que pode subsidiar tomadas de decisões dos gestores de compra, que é a forma mais usual de compra em termos da unidade de fornecimento por outras UASBs. Então, em uma primeira análise, podemos dizer que a forma mais usual seria o próprio termo unidade. Entretanto, deixamos aqui uma observação que será tratada com mais propriedade nos vídeos de simulações reais de pesquisas de preços. A unidade em questão pode ter sido cadastrada pelo pregoeiro ou gestor de compras no intuito de representar, por exemplo, a unidade de caixa de 100 unidades. Por exemplo, então, é responsabilidade do gestor avaliar com cautela os valores que são apresentados a partir da aplicação dos filtros. Assim, como comentamos no vídeo tutorial Conhecendo os Filtros, também podemos agrupar diversas unidades de medida que se assemelham e trazem um caráter de equivalência. Assim, mais uma vez a título de exemplo, vamos selecionar as opções referentes à unidade de carimbo. Marcamos então as opções Unidade, UN, UND, Unidades e UNID. Basta aplicar. O quinto gráfico nos apresenta o comportamento da média e mediana dos preços para os filtros aplicados mês a mês. Para melhorar nossa visualização, vamos incluir o ano de 2016 em nossa análise. Pronto. Agora, podemos verificar como os preços se comportam mês a mês. Esse gráfico pode servir como indicativo para apresentar o melhor período para se realizar determinada compra para determinado item. Aqui, pode-se aplicar diversas análises e interpretações a serem convalidadas, como itens que são mais demandados por ocasiões de feriados, festividades, estações do ano, vínculos com períodos escolares, meses com maior concentração de compras, entre muitos outros fatores. Novamente, vamos ter a entender o que são os dados apresentados. Podemos verificar que houve picos das médias que ocorrem em fevereiro de 2016, julho de 2016 e fevereiro de 2017. Um destaque importante é que tivemos picos de valores ocorridos nos meses de fevereiro. Um fator que merece destaque é que, se porventura houve alguma compra registrada em determinado mês que venha de alguma forma a causar um impacto no valor médio, tanto para menos quanto para mais, inevitavelmente, veremos o valor médio desse mês sendo apresentado de maneira alterada. Por esse motivo, é sempre importante comparar o comportamento da mediana que possui a capacidade intrínseca de sua medida, que é excluir os valores extremos, ou também os conhecidos outliers. É possível verificar um comportamento mais homogêneo nessa medida. Entretanto, deve-se avaliar com a devida responsabilidade a viabilidade de aplicação de cada uma delas em seus processos de compras. Finalmente, chegamos ao último gráfico da primeira tela de análise. Nesse gráfico, podemos verificar como é o comportamento dos fornecedores em termos de participação dos processos de compra, bem como a distribuição em termos de fornecedores que estão homologando seus preços junto à administração pública federal. Temos um em verde a quantidade de fornecedores participantes dos processos, enquanto em azul a quantidade de fornecedores que, de fato, homologaram preços. A distribuição é apresentada de maneira regionalizada. É possível também aplicar filtros nesse gráfico. Caso a intenção de determinado gestor ou usuário da ferramenta seja considerar apenas processos na região nordeste, basta clicar em uma das barras e aplicar o filtro. Em seguida, com o filtro aplicado, serão as mesmas informações em termos dos fornecedores, agora distribuídos por estado. Pode-se, mais uma vez, selecionar um estado específico para que a análise seja ainda mais criteriosa e precisa. Assim, por exemplo, podemos selecionar o estado do Ceará. Para melhor visualizarmos os gráficos da próxima tela, vamos limpar os filtros do estado do Ceará e da região nordeste, pela barra de filtros aplicados. Pronto. Vamos, então, avançar a nossa análise para a próxima tela. Bom, vamos encerrar por aqui mais esse vídeo. No próximo vídeo, vamos explorar as informações e gráficos dessa segunda tela. Não deixe de assistir esse vídeo, que se chama Conhecendo os Gráficos, parte 2, da série de tutoriais do painel de preços. Chegamos, assim, ao término desse vídeo. Nos encontramos no próximo. Até breve.